Fala aí pessoal, fala aí empresário, futuro empreendedor, empresária, futura empreendedora. Sejam mais uma vez muito bem-vindas a mais um videocast. Convido você desde o início a se inscrever no meu canal. A grande maioria das pessoas que assistem o meu vídeo pelo YouTube não são inscritas. Então convido você desde já, hoje aí nem sempre falo isso no início dos nossos videocasts, mas convido você a se inscrever, cogite aí a possibilidade de se inscrever, clicar ali no sininho, deixar marcado, porque toda vez que eu posto um vídeo lá no YouTube, vai direto para você, você recebe aí um aviso de uma nova postagem. E por que eu chamo videocast? Porque os áudios vão para o Spotify, para as principais plataformas de podcast. Por isso que eu chamo videocast. O vídeo vai para o YouTube e se transforma em cortes também para o YouTube e para os Reels. E o áudio eu transformo num podcast que está aí nas principais plataformas para você que gosta apenas de ouvir os meus conteúdos. Então bora lá. Hoje eu vou falar para vocês de um assunto que pouquíssimas pessoas falam na internet diretamente e que eu tenho recebido perguntas em função, acabei de fazer uma pesquisa agora há pouco com as pessoas que estão na minha lista de interessados para o Projeto Apolo e uma das coisas que eu acabei percebendo lá é que algumas pessoas não querem ou nem não querem, porque se você já está na internet, você está fazendo pelo menos um esforço de estar aí colocando a sua cara na tela para vender o seu produto, seu serviço. Mas eu conheço muitas pessoas que não querem, por diversos motivos, seja por crença, porque não quer aparecer, porque não gosta, enfim, independente do motivo que essa pessoa tenha, e está tudo bem. Mas a gente que não quer passar pela exposição, vamos dizer assim, mas quer viver utilizando a internet para ter um negócio que vai transformar numa empresa um dia, essa exposição para essas pessoas pode ser algo meio complicado. Nesse vídeo de hoje eu vou falar como é que você pode viver da internet mesmo sem depender do marketing digital no padrão que ele é hoje, pelo menos a gente utiliza o marketing digital com a nossa exposição, principalmente se a gente vende serviço, produto digital, porque somos nós que nos vendemos, e aí a gente precisa se expor, e aí se você não gosta eu vou te dar algumas alternativas, deixa eu até já trocar a minha tela para cá. A primeira alternativa que eu vou te dar, e eu trouxe hoje sete aí que eu acho que são, não as principais, mas as que são diretamente algo que você poderia estudar, a depender do modelo de negócio que você tem e da pessoa que você é. O que eu te aconselho, antes de olhar aqui esses sete temas, faça uma análise de perfil comportamental com uma psicóloga, com alguma coach, ou mentor, enfim, a profissão da pessoa, ela precisa entender de perfil comportamental, que são os quatro perfis, comunicador, executor, analista e planejador. Quais você tem, qual é mais acentuado, aquele que você não tem, como é que você poderia fazer para se desenvolver, porque é olhando o seu perfil comportamental que você vai saber, inclusive, alguns dos motivos pelos quais você não quer se expor, e aí talvez até fazer um trabalho juntamente com esse profissional, o ex-profissional para que essa condição mude, porque você está deixando de cartão, dinheiro na mesa, e está deixando de, está perdendo, na verdade, oportunidades diversas aí. Então vamos lá. A primeira forma é fazendo freelancer, que eu chamo de freelancer especializado. Se você tem habilidades específicas, por exemplo, como design, como redação, copywriting, programação, edição de vídeo, tradução, por exemplo, ou até mesmo consultoria, dependendo do modelo de consultoria que você tem, ou mentoria, você pode oferecer esse serviço em plataformas diversas. Tem o Upwork, tem o Freelancer, tem o Fiverr, tem N plataformas na internet que você não precisa oferecer. Colocar a cara na tela para estar lá. A própria plataforma divulga as pessoas e faz várias propagandas. Você tem como se classificar lá dentro como profissional daquela área. Obviamente, é um pouquinho mais complicado, porque o número de concorrentes é maior. Mas eu conheço várias pessoas. Por exemplo, eu tenho um amigo que é tradutor, e ele consegue um bom salário. Obviamente, ele tem alunos e trabalha presencialmente com alunos de alemão, mas é um tradutor de alemão, muito amigo meu do passado, inclusive, que trabalha linkado em algumas plataformas internacionais. Até porque fala alemão. E tem plataformas na Alemanha como essas que são americanas, e que ele vende o serviço dele de tradução por lá. Então, aparecem trabalhos e não é barato. A depender do trabalho pode ser longo e caríssimo. Inclusive, ele é um tradutor juramentado, que é mais caro ainda do que apenas traduzir, faz tradução simultânea em eventos, enfim. Aparecem várias oportunidades para ele, a partir de simples serviços que ele colocou em alguns sites. Então, se você é um profissional especializado, meio que trabalha no ambiente do freelancing, que eu não considero nem ainda um one-person business, que já está um pouco mais estruturado, e aí é literalmente sozinho, e está fazendo vários freelances em vários mercados, às vezes faz um pouco de serviço aqui também, e ajuda lá, enfim. Se você trabalha dessa forma, e tem habilidades e conhecimentos específicos, essa é uma forma que você não precisa aparecer. Esse meu amigo, que é professor e tradutor de alemão, ele odeia aparecer, nunca apareceu. Tem um site e tal, um pouquinho mais padrão ali, só. E até para vender os livros que ele já escreveu, é tudo no site, eu que ajudei, enfim. Tem uma série de coisas que ele gosta de fazer do jeito dele lá. Já é uma pessoa mais velha, deve estar em torno dos 65, quase migrando para essa fase meio que da aposentadoria. Então, aí que a pessoa não quer mesmo, já tem outros horizontes, e está pensando já em outras coisas, e está tudo certo. São decisões que a gente tem que tomar. A gente só tem que procurar o melhor caminho para ter o melhor resultado que a gente puder naquela opção que a gente escolheu. Então, essa é uma das formas que é possível você ganhar dinheiro, sim, utilizando a internet, sem precisar colocar a sua cara na tela e fazer todo esse trabalho de marketing digital que a gente conhece e que muita gente não gosta. A segunda alternativa é venda de produtos artesanais e únicos. Existem sites aí como o próprio Mercado Livre, o Etsy e outros diversos, diversos. E aí você pode pesquisar onde o seu produto se encaixa melhor. Eu não estou aqui para fazer propaganda para ninguém, se tem esses dois aqui apenas como exemplo. Esses sites vão permitir você vender os seus produtos artesanais, como joias. Eu conheço uma pessoa que faz joias caras, não são baratas, e ela não gosta de utilizar o marketing digital. Ela tem, inclusive, já foi chamada para ser experta para vender o curso dela. Ela não quer, ela não topa, e ela vende muito pelo boca a boca, vende muito no presencial, e vende muito através de sites que ela coloca o produto dela lá e vende peças, porque são peças exclusivas. Ela faz uma peça de cada tipo e vai revezando, e são peças mais caras, são poucas pessoas que compram, mas ela já ganha um dinheiro assim. Ela é artista desse mercado de joia há muitos anos, deve ter mais ou menos a minha idade, eu estou com 50 anos hoje, então é algo a se pensar. Esses itens de decoração, essas peças de arte, você pode colocar nesse site que tem tudo também para dar certo. De novo, ah, Giovanni, se eu tivesse e conhecesse das ferramentas, de todo esse mecanismo de marketing digital, eu venderia mais? Sim, mas, de novo, estou te dando alternativas para que você não tenha que usar desse marketing digital agressivo, da exposição, de fazer vídeo, de ter um canal no YouTube, de ter um Instagram cheio das coisas, enfim, como uma alternativa para você. A terceira alternativa é que eu chamei aqui de economia de comunidade e colaboração, aproveitar plataformas de colaboração para poder gerar, de maneira orgânica, contatos. Exemplo disso é se você, por exemplo, for um chefe, você pode oferecer as suas criações de culinária em plataformas de delivery para fotógrafos, você pode vender suas fotos no Shutterstock, no Adobe Stock, e eu, é um exemplo que eu faço isso, na minha outra empresa, a indústria da música, há muitos anos eu faço isso, acho que há uns 12 ou 13 anos, e nos últimos anos isso intensificou, é por isso que eu deixei de vender apenas cursos e da mentoria para ir para esse outro lado aqui, eu vendo as minhas músicas, minhas trilhas sonoras que eu produzo há muitos anos nas bibliotecas, inclusive nas que eu citei aqui, Pound 5, na Epidemic Sound, na Artlist, em algumas outras bibliotecas, por quê? Porque com isso a gente tem condição de divulgar o nosso produto, no meu caso música, pode ser um fotógrafo foto, pode ser qualquer outro produto sem ter que aparecer, lá você monta o seu perfil, sobe a sua música, depois de registrada, tem uma série de coisas que a gente precisa aprender, para manter esse relacionamento com aquele site e garantir que o dinheiro venha, o site ganha um valor, repassa para você, tanto a venda da música, quanto depois, a depender do site, você ganha os royalties em cima de onde aquela música tocar, e eu já tive a oportunidade de vender trilha, uma trilha, por 5 mil dólares, uma trilha, por 5 mil dólares, aí já não é um site comum desse, é um site que a gente chama no mercado da música de biblioteca de production music, que são bibliotecas específicas, que compram trilhas específicas em pacotes de produtores musicais que eles conhecem, e aí você faz ali um trabalho, vende, geralmente são 3, 6, 9 ou 12 trilhas em pacotes que você vende, para que eles coloquem essas trilhas em alguns lugares mais parrutos, que tem um budget maior, geralmente são campanhas de empresas, são curta-metragens, enfim, o mundo inteiro tem isso, e é um mercado que dá muito dinheiro, eu lá na minha outra empresa, como eu disse, na indústria da música, eu ganho dinheiro até hoje com muitos royalties e venda dessas músicas, dessas trilhas sonoras que estão nessas plataformas. Número 4, produção de conteúdo de plataformas de terceiros, que são, por exemplo, o Patreon, o Medium, o Substack, o Wattpad, e aí, ah, Giovandro, de novo, se eu utilizar uma plataforma dessa e eu tivesse um Instagram, plataformas digitais, eu venderia mais? Sim, mas eu conheço pessoas que têm um Substack, por exemplo, que é uma rede social, de escrita, vende três tipos de produto lá dentro, não aparece nenhum dos três e ganha dinheiro. Ah, ganha muito dinheiro? Depende, depende do quanto você tem de potencial na indivenda, se o seu produto é realmente bom e se o seu serviço ou o serviço é realmente bom. Ele vende dois produtos de escrita e uma prestação de serviço individual e ele não aparece, vende tudo pelo Substack. Coloca lá o WhatsApp na newsletter dele, vende dois produtos de escrita, um muito baratinho e um bem mais caro e em seguida faz um Upsell para o serviço dele e ele vende. É assim que ele trabalha, é assim que ele quis, é assim que eu ajudei a montar o seu negócio, que é teoricamente muito simples. E ele falou, Giovanna, eu não quero nem ter um Instagram. E ele não tem, tem um Substack que está lá funcionando. Se você quiser, dessa forma, você tem que entender desse mercado para poder utilizá-lo da melhor forma possível. Número cinco, investir em ativos digitais, que inclui, por exemplo, sites, domínios e até aplicativos que já geram tráfego e monetizar esses ativos através de afiliação e anúncio. Tem gente que faz perfil entre aspas fake ou dark, eu conheço um cara que tem ali o Mente Empreendedora que ele não aparece em momento nenhum, o perfil do Instagram dele é muito bom, ele vende desafio, ele vende outras coisas, e-books e uma série de outras coisas sem aparecer, nunca apareceu, ninguém nunca viu o rosto dele, ele tem lá o perfil dele que ele consegue através de se ocultar, trabalhar o conteúdo de uma forma tão envolvente que as pessoas clicam e compram o produto dele que inclusive tem afiliação lá. Você pode fazer anúncio, você pode vender afiliação, você pode fazer uma série de outras coisas, inclusive o UGC, que o UGC nesse caso vai ter que colocar a tela no mercado, por isso que eu não trouxe ele aqui. Mas vamos lá, inclusive um dia eu vou falar do mercado de UGC aqui para vocês que é um mercado um pouquinho, não vou dizer novo, mas que muita gente ainda não conhece no Brasil, o potencial que ele tem de você trabalhar esse mercado de produção de conteúdo para a marca, usando o seu rosto, enfim, tem várias formas de se fazer isso, a esposa do meu personal trainer trabalha dessa forma, até dei umas dicas para ele essa semana, semana passada inclusive, e que a gente vê que dá dinheiro, basta você saber fazer a coisa certa da forma certa. Número seis, penúltimo caso aí, penúltimo ponto, é fazer apostas na economia criativa e de NFTs. Aposta no sentido de colocar carga e energia, conseguir colocar dinheiro ali. Se você é um artista, se você é músico, se você é um artista de áreas diferentes, você pode considerar vender as suas criações como NFT ou lançar edições exclusivas em plataformas diversas principalmente focadas no blockchain. A economia dos NFTs vai permitir que você consiga inclusive ganhar royalties em cima daquilo que você vendeu e no valor da própria venda também de um item que pode ser revendido e promover esse fluxo de renda passiva. eu conheci uma pessoa de Tremembé, uma cidadezinha muito pequena aqui próxima a Taubaté que vive disso e vive muito bem. E aí, é um mercado mais difícil, é um mercado mais específico, é um mercado mais complicado de se entrar e de se entender, mas é possível. Quem está vendendo arte no mercado e aproveitando os NFTs nesse mercado de blockchain, as poucas pessoas que eu conheço, não conheço, nunca me interessei tanto assim, mas já, de novo, conheci algumas pessoas que lidam nesse mercado, falam muito bem, que se paga muito bem, mas que ao mesmo tempo é difícil. Então, são escolhas que você tem que fazer. E por último, o ensino ou a consultoria, vamos dizer assim, em plataformas de educação, que é uma das coisas que muitas pessoas que não querem aparecer podem até começar dessa forma. Você pode usar a Udemy, você pode usar a Skillshare, você pode usar a Coursera e tem N outras plataformas que permitem você compartilhar o seu conhecimento de maneira lucrativa. Ah, Giovanda, mas eu vou ter que gravar um curso e eu vou aparecer. Ok, mas você vai aparecer só lá no curso. E tem gente que eu conheço, eu conheço duas pessoas muito próximas da minha família lá em Minas, que gravam um curso sem aparecer só a tela, elas nunca apareceram e vendem na Udemy. Ah, dá para ficar rico assim? Não, dá para ganhar um bom dinheiro a depender do volume que você vender dos seus cursos. E não precisa ser só curso, pode vender livro, você pode vender uma série de coisas, inclusive com perfil fake ou não, dark ou não, enfim, mas utilizando outras plataformas que não são as suas. Como é que você aparece nesse sentido? A própria plataforma divulga aquele seu produto lá dentro, que pode ser digital e aí tem, como eu já falei lá anteriormente, produtos físicos, tem plataformas para você migrar aí ou vender os dois, vende o físico aqui e um digital lá na outra. Enfim, se você não quer aparecer, você tem que, obviamente, em função dessa escolha, buscar alternativas melhores para que esse mecanismo que está te bloqueando aí, porque acredito eu que seja um bloqueio de alguma forma, não pode ser só ah, não quero e pronto, acabou, deve estar acontecendo alguma coisa com você, que está deixando você ser bloqueado e não aproveitar o máximo do que a internet te permite. Mas de novo, não tem certo nem errado, é uma escolha sua, uma decisão sua e está tudo certo. Se é assim que você quer, só procure alternativas que te elevem como pessoa, que elevem o seu ticket médio pelo lado financeiro, que tenha boa margem de lucro, que dê muito menos trabalho do que trabalhar, por exemplo, com estoque de produto físico. Então, tem diversas formas de você fazer dinheiro sem estar necessariamente dependente do marketing digital. Vá por mim, é possível, sim, eu conheço várias pessoas que ganham muito bem 30, 50 mil e que conseguem fazer renda muito boa trabalhando em plataformas distintas. Obviamente, no início, é um pouco mais complicado como todo negócio, até você descobrir ali uma veia legal e conseguir trabalhar volume e qualidade em cima daquele produto seu, digital, físico, enfim, ou até mesmo do seu serviço, mas com o tempo, com a constância, como a gente sempre fala, você vai conseguindo atingir os resultados que você deseja. Tá ok, pessoal? E se você acompanha os meus vídeos agora nesse mês de novembro, eu sempre estou falando nos meus vídeos aqui do Projeto Apolo, vou até trazer aqui para vocês, basta digitar aí no site, no URL que você tem, www.gevandrobarros.com.br, desce aqui um pouquinho, está aqui, clica aqui para você saber mais desse projeto que a gente vai lançar no dia 28 do 11. dia 28 do 11 vai ser o lançamento do meu projeto que na verdade já está sendo um ecossistema do conhecimento que eu estou chamando que lá vai ter mentoria minha, individual, semanal, vai ter a participação de outros profissionais de áreas diferentes, advogado, pessoa de RH, enfim, pessoas para complementar o seu conhecimento, aulas gravadas para você assistir nos momentos de, inclusive, tirar dúvida em cima daquilo que a gente está fazendo, junto com essas aulas materiais, planilhas, templates e coisas para você usar práticas, vai ter um ambiente que a gente está chamando de comunidade para você literalmente comunizar, compartilhar as suas vitórias, as suas dúvidas, tirar dúvidas e uma série de coisas e também fazer networking com um formato diferente, com um formato que não é um network que você faz atualmente em muitos programas, que é feito pelo WhatsApp ou pelo Telegram, que eu, pessoalmente, não gosto muito, então não vou trazer dessa forma para você. Estou pagando um ambiente muito mais bonito, muito mais agradável, muito mais profissional, vou chamar assim, e direto para você fazer o seu networking, encontrar com pessoas para que a gente, inclusive, aqui do online, possa ir lá em 2025, obviamente o foco é para o ano que vem, poder fazer dois eventos, pelo menos no ano, presenciais para quem está participando do nosso Projeto Apolo. Esse é o meu intuito, essa é a minha meta para o ano que vem, fazer dois eventos no ano e trazer as pessoas do Projeto Apolo para um local, a gente não sabe ainda se vai ser São José ou São Paulo, mas de forma que você encontre com as outras pessoas que estão participando desse ecossistema e com a gente consiga, de novo, se tornar um empresário de verdade e transformar o seu negócio numa empresa enxuta e rentável. Dá uma olhada nessa landing page, tem tudo aqui especificando certinho para você, as fases, o que vai incluir e aí você preenche esse questionário que é só uma para você fazer parte da lista de interessados. Entrando na lista de interessados, a gente vai fazer a Masterclass do dia 28 do 11 para fazer esse lançamento, vamos deixar com uma condição especial principalmente para quem está aqui na lista de interessados e depois abrindo as inscrições a gente já vai começar com o pé direito com uma condição muito legal aí para você e com alguns bônus que eu vou trazer em breve. Tá bom, pessoal? Fico por aqui, espero que você tenha gostado de mais esse videocast, um grande abraço e até o próximo. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto